Então pessoal, finalmente eu vou liberar a grande novidade pra vocês, um sorteio muito legal, uhuuu! Eu e os meninos da Mibicine estaremos sortindo um ensaio fotográfico com direito a uma produção minha. Pra participar basta fazer o seguinte, entra na minha fanpage que é facebook.com.br blog francine, a publicação vai estar fixa no topo. Curta a minha fanpage, curta a fanpage da Mibicine, compartilha a publicação e entre no link lá e clique em quero participar e pronto, você vai estar participando, pode participar meninas de todo o Brasil, fiquem à vontade. E é isso aí, tá. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, confira as fotos lá no blog, confira todas as informações do sorteio lá no blog também. Se você gostou do vídeo, dê um joinha no vídeo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E é isso aí pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. E aí Joginha, aqui ó joinha, joinha. Vem de Fer, vem.